Meu bem, eu espero a sua carta, mas ela nunca vem Estou cansado de esperar, você não pode imaginar o quanto Só estou aqui no tempo sem saber, sem saber, onde posso encontrar você Eu vivo sempre esperando, o cadeiro na rua passa Ele sorri e não entende, como é tão triste viver a esperar Por uma carta que eu espero há tanto tempo, já me conhece bem Pois quando passa, logo me olha, e sempre fala que hoje não tem Querida, por favor, escreva alguma coisa, pois o que foi que eu fiz Se eu errei, se sou culpado, diga logo, não me faça infeliz Querida, por favor, escreva alguma coisa, pois o que foi que eu fiz Querida, por favor, escreva alguma coisa, pois o que foi que eu fiz Se eu errei, se sou culpado, não me deixe infeliz Eu só quero que você Escreva logo, escreva logo, escreva logo, escreva logo, meu bem Estou falando, escreva lá no meu peito 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 Estou falando, escreva lá no meu peito